Que brisa é essa que ela nunca passa De cabra o vovôzão até parece um papa Sente preso no banheiro e tá chovendo pacas Quando essa chuva nóis é nóia Vou usar droga na chuva de capa Que brisa é essa que ela nunca passa De cabra o vovôzão tá parecendo um papa Sente preso no banheiro e tá chovendo pacas Quando essa chuva nóis é nóia Vou usar droga na chuva de capa